Vamos falar de sinusite? O que a gente pode fazer para acabar com essa sinusite, doutor Fábio? Tem algumas coisas que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa que ajude, né? Que ajuda também. Como essas maneiras naturais que a gente vai ver agora. Pode colocar na tela aí a primeira, por favor. Umidificar o ar. Isso é legal? Isso é muito bom, Mira. Quando você umidifica o ar, você dificulta um vírus, uma bactéria, a aderir à mucosa respiratória. E você diminui os sintomas de tosse, de congestão nasal. Então, umidificar o ar, ter um umidificador ou uma própria bacia de água dentro do quarto, para quem não tem um umidificador, é sempre muito útil nesse sentido. Tanto para rinite, quanto para uma rinocinusite aguda, por exemplo. Ah, é para respirar melhor de qualquer maneira, né? Está tudo muito seco, né, gente? Limpar o nariz. O que eu posso pingar no meu nariz para fazer aquela lavadinha? Tem gente que é viciada num monte de produto aí, mas o que eu posso fazer em casa, hein? Então, a orientação principal é o soro fisiológico a 0,9%. Então, esse é o principal. Hoje em dia, a gente fala muito em lavagem de alto volume e alta pressão. Então, a orientação é prática, eficaz, é utilizar uma seringa. Então, uma seringa, por exemplo, de 20 ou de 10 ml é fácil de fazer, é barato e eficaz. O que o paciente pode ter é um copinho com a seringuinha na pia do banheiro de casa e fazer essa lavagem com a cabeça reta, de pé, aplicar compressão e volume até sentir escorrer tudo lá atrás na garganta. Então, essa lavagem, várias vezes ao dia, é uma orientação para tratamento da sinusite aguda, realmente. É lá, gostoso não é não, gente, mas funciona, né? Então, tá bom, né? Vamos lá, tem que beber mais água também, né, gente? Vamos lá, vamos dar uma de mira filizola aí, ó, que não bebe água. Agora, tô bebendo, doutor. A hidratação é muito importante também. A gente orienta 2 litros de água por dia. Da mesma forma que você tem que hidratar a Viera Superior com o soro, você acaba hidratando. A hidratação oral, ela é importante para dificultar um vírus ou uma bactéria aderir à mucosa respiratória. Então, tanto a lavagem nasal quanto a hidratação são fatores preventivos para a infecção, para o resfriado, para a rinocinusite, que é normalmente uma complicação de um resfriado, de uma infecção viral. São fatores preventivos e fáceis de fazer em casa. Muito bem. E as refeições, né? Tá dizendo ali para a gente comer as refeições morninhas, quentinhas. Isso também faz bem? É a sopinha da vovó? Exato. Então, assim, existe fundamento nisso. Então, quando você ingere uma refeição mais quente, você pode ter uma vasodilatação. Isso alivia a obstrução nasal. Então, assim, não existe evidência científica para tratamento somente com a refeição quente, mas ela ajuda a aliviar a obstrução nasal. Tanto a vaporização com o soro fisiológico aquecido, quanto a refeição um pouquinho mais quente, pode ajudar a aliviar um pouquinho a obstrução nasal. A gente não usa isso como tratamento, mas é um fator adjuvante para alívio da obstrução nasal. Ai, que delicinha, né? E olha, incrível que pareça, descansou, repousou. Por que ele é tão fundamental, doutor? Perfeito. Então, para várias condições clínicas dentro da medicina, o sono adequado, então dormir aí com sono reparador de 7 a 8 horas, pelo menos, por noite, para um adulto, é importantíssimo para a parte do sistema imunológico. Então, você acaba tendo uma recuperação mais rápida se você tem um sono adequado. O sono é fundamental para recuperar, para ajudar no sistema imunológico a recuperar de um quadro viral ou de uma rinocinusite bacteriana em que está sendo feito o tratamento. O sono adequado é ideal como um tratamento adjuvante, né? Adjuvante também. Que a gente fala. Muito bem. E procurar o médico nos primeiros sintomas, né, doutor? Isso é fundamental, né? Não deixar piorar. Precisa de uma avaliação de especialista para cada pessoa vai ter um tratamento individualizado. Então, você vai tratar o sintoma que está incomodando mais a pessoa. Se o antibiótico é bem indicado, se não é, então somente avaliação médica para dizer isso aí para cada paciente. Muito bem. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, obrigada. Agradeço o convite. Uma ótima semana para você, viu? Você também.